Todos os atos nossos ficam gravados no perispírito, matéria, espírito. Transfere para o espírito e quando reencarna, aquelas marcas boas e más estão no espírito e imprimem na matéria. Daí nós trazemos o efeito dos nossos atos, que hoje em dia nos chamam karma. Eu não gosto muito da palavra, porque a palavra significa tem que pagar. Quando a nossa questão é tem que resgatar o bem que se faz, anula o mal que se fez.